Música Música Você crê que essa é a sua verdade? Essa é a sua verdade Porque se isso não fosse verdade Gente Você não estaria De pé Aqui Se essa não fosse A realidade da sua vida Você não teria Condições Você não teria força Você não teria Ânimo Diante das lutas Que você enfrenta No seu dia a dia